E mais de 100 mil pessoas foram infectadas pelo novo coronavírus, isso desde o início da epidemia há dois meses. A maioria dos pacientes já foi curada, mas ainda há mais de 40 mil casos ativos. Na Itália, a situação continua alarmante. O país registrou 49 mortes somente nas últimas 24 horas. Hoje, o Vaticano confirmou o primeiro caso de contaminação. A epidemia se espalhou por todas as regiões italianas. Já são quase 200 mortos e mais de 4.600 infectados no país. A maioria das vítimas tinha mais de 60 anos e enfrentava também outros problemas de saúde. Além dos idosos, o contágio entre as crianças é outra grande preocupação do governo italiano, depois que três recém-nascidos foram diagnosticados com o vírus. No Vaticano, que confirmou o primeiro caso hoje, a orientação é para os moradores que apresentarem sintomas não saírem de casa. O Vaticano já tinha adotado um controle mais rígido em todos os seus acessos, para tentar evitar o contágio pelo novo coronavírus dentro do seu território. Agora, as autoridades estudam a possibilidade de realizar os próximos eventos públicos do Papa. O Ângelos de Domingo e a audiência geral prevista para a próxima quarta-feira apenas por vídeo. Isso para evitar a aglomeração de fiéis aqui na Praça de São Pedro. Em toda a Itália, a Igreja Católica suspendeu catequeses, encontros e peregrinações. O novo coronavírus também afetou a rotina dos muçulmanos. As tradicionais orações de sexta-feira foram canceladas hoje em vários países islâmicos por causa do medo de contaminação. Nos Estados Unidos, onde 14 pessoas já morreram pela Covid-19, o presidente Donald Trump sancionou um pacote que prevê mais de 8 bilhões de dólares em recursos destinados ao sistema público de saúde do país. Parte do dinheiro será usado em novos testes para o tratamento da doença. Enquanto muitos países apresentam novos focos de propagação, a China dá sinais de que a Covid-19 começa a ser controlada. Hoje, pela primeira vez, a província de Hubei, epicentro da crise, não apresentou casos da doença fora da capital Wuhan. Mas a boa notícia foi abafada por um anúncio da Organização Mundial da Saúde em Genebra. O diretor-geral da OMS afirmou que o clima não tem influência significativa sobre o avanço do vírus, que poderá continuar se espalhando após o fim do inverno no Hemisfério Norte.